Olá aventureiros digitais, sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal E hoje eu vou falar da minha classe preferida, é uma das mais versáteis do game, inclusive, que é o Ranger, né, o nosso patrulheiro aí, o Ranger, né. Pra quem não sabe, gente, o Ranger no D&D é uma espécie de guerreiro, né, um guerreiro da floresta, um misto, na verdade uma grande mistura de guerreiro com ladino e um pouquinho de druida, tá, por isso que ele é tão versátil. Aqui no DDO, assim também como no game, né, ele não tem muitas aplicações que não seja de DPS, tá, tirando a parte em que o Tempest, né, o Tempest Ranger adquire algum tipo de defesa extra, alguma coisa assim, Mas ele basicamente é uma criatura de ataque à distância, tá, mais preferencialmente à distância, e que ainda por cima tem como principal função causar dano, tá. A versatilidade do Ranger se dá basicamente, inclusive, pela quantidade de skills que ele tem, né, ele tem uma quantidade boa de skills quase tão boa quanto a de um ladino, tá, Tirando o fato de que ele, assim, originalmente como classe, não é um personagem que desabilita armadilhas e nem que abre portas, é, todo o resto, ele é praticamente igual ladino, tá. Para uma boa construção de Ranger, tá, vamos começar aqui observando aqui a questão dos atributos, tá, esse personagem que eu tô usando aqui, ele já tá com certo nível, tá, Então eu vou usar ele aqui de exemplo, mas ele já tá com bastante coisa ali, afetivo. Na questão dos atributos, na, as principais habilidades que o Ranger deve ter é, destreza, sabedoria, e aí, força. Para, no caso de você, for utilizar alguma coisa mais de perto e tal, coisas assim. Constituição, inteligência e carisma, é uma coisa bem variada, vai depender muito do quanto você quer variar o seu Ranger, tá. Como eu disse, o Ranger tem uma quantidade muito grande de skills, então se você quiser que o seu Ranger tenha uma quantidade muito grande de skills, Você vai ter que investir um pouco de inteligência, tá, é, aqui no DDO, o Ranger é um pouco descaracterizado, tá, do, do Ranger tradicional. O Ranger tradicional é um personagem de ataque à distância que tem a companhia de um pet, tá, companhia de um companheiro animal, tá. O clássico Ranger é esse, é aquele que manda o animal na frente para o ataque, ou que usa o animal para espreitar, que tem ele como companheiro mesmo, como amigo direto, e que reproduz esses efeitos, né, durante as atividades dele. E aqui ele já não é, não é tão assim, tá, ele é mais, é, como é que eu posso dizer, é uma criatura mais bélica, menos ligada à natureza, tá. Por que a destreza para o Ranger, tá, por causa dos ataques à distância, óbvio, tá. Por que a sabedoria, por que o Ranger conjura uma quantidade pequena de magias que são muito úteis para ele, tá, a partir do quarto nível, e essas magias são baseadas em sabedoria, tá, no caso o Inzdon, né. Por que eu deveria investir em força? Porque no caso do seu Ranger, como ataque à distância, sempre que o inimigo se aproxima, você tem a opção de utilizar armas de ataque melee, né. Então acaba sendo interessante você ter um pouquinho de força para ter um bom ataque de curta distância. Ah, então eu devo me preocupar com inteligência só se você quiser encher o teu Ranger de Skills, porque ele tem muitas, tá. Então vamos lá, vamos falar das Skills de Ranger, tá. Para as Skills de Ranger, ah, deixa eu só voltar aqui, o Ranger também possui fortitude alta, reflexos alto e vontade baixa. O investimento em sabedoria é interessante para manter essa vontade alta, ok. Quantas Skills, tá, as Skills do Ranger, as que são de classe são... Concentração... Concentração... Cura, que no caso é o rio... Hide, que é o caso é esconder... Jump, que no caso é o pular... Listen, que no caso é o escutar... Move Silent, que é o no caso mover silenciosamente... Search, que no caso é o procurar... Spot, que no caso é o observar... Spot, que no caso é o observar... Swim, que no caso é o natação... E... Intimidação... Que no caso intimidate... Repair... Que no caso funciona com criaturas mecânicas... Todas as outras você pagará dobrado... Como sempre... Usar... Objeto mágico... Spellcraft... Open Lock... Angle... Disable Device... Diplomacy... Bluff... Trumble... E... Balance... Apesar de que algumas dessas que você paga dobrado... Vale a pena no caso do Ranger... Como por exemplo o Balance... Que é baseado em destreza... A sua destreza é alta... Vale você pagar um pouquinho mais por ela... Ok? Quanto aos talentos... O Ranger é uma criatura que já ganha muitos talentos também... Ele tem uma habilidade muito específica... Que é... A... Inimigo predileto... Então... No primeiro nível... E a cada cinco níveis subsequentes... Você vai... Escolher... Um inimigo... Do jogo... No qual você vai ter... Bônus... Contra ele... Você vai ter bônus de ataque... Bônus de dano... E bônus de skills... Contra esse inimigo... Tá? É... Essa é uma das principais características dele... Outra coisa que é representada aqui... Como grande característica do Ranger... É a... É a... Empatia selvagem melhorada... Ou Empatia selvagem também... O que que isso faz? Qualquer criatura animal... Do tipo... Animal... Tá? Você coloca ela em transe... É Mesmerise... Que chamam... Mesmerise... É transe... Pessoal... O objeto... Ou no caso do alvo... Ele fica paralisado... No caso do... Empatia selvagem melhorada... Você muda o comportamento do animal... E você ganha essa habilidade a partir do quarto nível... Tá? Então o que acontece? Se tem muitos animais te atacando... Você pode colocar um animal desse... Para... Brigar junto com você... Como se fosse seu companheiro... A habilidade aqui ó... Inimigos favoritos... Tá vendo? A cada cinco níveis... Você escolhe um... Eu não sei se aqui é diferente... Não... Acho que aqui não... É um no primeiro... Um no quinto... E um no décimo... No caso aqui... É isso mesmo... É um no primeiro nível... Assim que você faz... Outro no segundo nível... Outro no quinto nível... E outro no décimo... E depois no décimo quinto e no vigésimo... Para cada um desses inimigos... Tá? Você ganha mais dois de dano... Tá? É... Como uma espécie de talento... Tá? E a cada vez que você evolui... Para mais um ponto... Por exemplo... Aqui ó... Eu escolhi... É... Aberração... Como mais dois... No primeiro nível... Quando eu escolhi aqui... Humanos... No quinto nível... Esse mais dois foi para mais quatro... E esse aqui para mais dois... Quando eu escolhi... Undead... Aqui no décimo nível... Esse primeiro aqui foi para mais seis... Esse aqui para mais quatro... Esse aqui para mais dois... E assim por diante... Entenderam? Eles vão subindo nesse... Nesse padrão... É... O Ranger naturalmente... Tá? Sem precisar de comprar talentos... Ele vai ganhar muitos talentos de ataque a distância... Tá? Um dos... Os talentos que geralmente vem na build do Ranger... São o tiro rápido... Que é esse Rapid Shot... Tá? É... O Many Shot... Que é esse... Tiro aqui... Tiro múltiplo... Que chama... Que ele dá... Atira três... Quatro flechas... De uma vezada só... Bow Strange... Que é quando você aplica... O bônus de força no dano... Entendeu? Porque que é importante ter força... Não só pelo ataque de perto... Mas também para que esse... Essa... Essa força extra... Entre no dano do arco... Tá? E... Ele vai ganhando... No nono nível... Ele ganha evasão... Igual a um ladino... Tá? É... E... Mais pra frente... Ele vai melhorando... Vai ganhando... Tiro rápido aprimorado... Many Shot aprimorado... Precise Shot... Ele também ganha... Né? Esse tiro preciso aqui... Então... O que que é importante... Como um personagem básico... De D&D... Ganha um talento extra... Né? A cada três níveis... É interessante você dar uma olhada... Na build de Ranger... Antes... Para não comprar talentos... Que ele já vai ganhar... Tá? O Ranger vai ganhar esses talentos... Então você vai... Tem que tomar cuidado... Para não comprar talento repetido... O Ranger também... Ganha alguns talentos de ataque melee... Como eu disse... É... Isso na própria build dele... Ó... Ataques de... É... De estilo de combate... Você ganha... Combater com duas armas... E... Combater com duas armas aprimorado... Ou seja... É... Isso aqui... Porque quando um personagem... No D&D... Utiliza duas armas... Você ganha uma penalidade... Na mão secundária... E na primária... Tá? Com esse... To weapon fight... Essas penalidades são reduzidas em 20% e 40%... E depois no outro... Essas penalidades são reduzidas em 20% e 60%... Tá? Ah... Que mais eu teria para falar aqui... Ah tá... É... Tem os talentos... De... De... Conjurador... Aqui vai depender muito... Se você quiser fazer um Ranger mais próximo do Ranger natural... O Ranger ganha... Ah... Como spell... A habilidade de convocar... Criaturas da natureza... Sumam natural ali... Tá? Que é esses... É... Esses... Esses animais aqui... Ó... Conjurar... É... Summonar... Naturais... Aliados da natureza... Isso até o quarto nível... Então se você quiser ficar... Que ele fique mais próximo do... Do... Do Ranger natural... É bom você comprar um talento que existe aqui... Que é um talento que... É... Reforça as refocações... É... Como é que chama gente... O talento... Bom... Eu vou procurar ele aqui... E coloco no vídeo... Porque eu não tô lembrando agora... Ah... Bom... Vamos aos melhoramentos... Tá? O que que o Ranger tem de melhoramentos aqui no DDO? Tá? Que eram as classes de prestígio... Né? Dos livros... O mais escolhido é o Arqueiro Arcano... Mas... Puramente... O que que é do Ranger aqui? Tá? O Arqueiro Arcano... O Deep Wood Stalker... E o Tempest... Tá? Qual a vantagem do Arqueiro Arcano? O Arqueiro Arcano... É aquele personagem... Que... É uma mescla de ataques físicos... Com magia... Tá? Então... Você vai ganhar... Enquanto escolhe como Arqueiro Arcano... A habilidade de infundir poderes mágicos... Nos seus ataques à distância... Tá? Por exemplo... O Arqueiro Arcano... Ele não gasta mais com flecha... Porque ele conjura a flecha... E as flechas são infinitas... Ok? Ele ganha aqui ó... A habilidade de colocar... É... A magia de Force... Nas... Nas flechas... Que aí você passa a dar dano... Igual mísseis mágicos... Com as flechas... Nas flechas... Ele ganha a habilidade aqui... De colocar... Medo... Nas flechas... As flechas... Fazem com que os personagens... Corram com medo... Ele ganha aqui a habilidade... De paralisar os alvos... Tá? Os alvos ficam paralisados... Ele ganha aqui... Uma habilidade... De matar instantaneamente... De fazer Hit Kill... Tá? Se eu uso essa habilidade aqui... Existe uma chance... De dar mais de 250 de damage... Num único ataque... Então... Que seria uma espécie de Hit Kill... Ele tem isso aqui ó... De Spelling Shot... Que é um tiro que... Ele... Ah... Ele tira algum benefício do alvo... Que seja mágico... Tá? É uma espécie de... Anti-magia... Ele tem aqui... O Shattermail Shot... Que... Reduz... O Spell Resistence... Do... Do alvo... Tá? Se o alvo tem uma... Spell Resistence... Grande... Isso aqui... Reduz... Ele tem aqui... A Banished Arrows... Tá? Que é uma... Uma flecha... Que faz... Que tem habilidade... Vorpal... Ou seja... Criaturas de outros planos... Tem chance... De serem completamente... Mandadas de volta... A esses planos... Com essa flecha... Aqui... Ele acrescenta... Ah... Os tipos de dano... Que tem no jogo... Né... Que são... Resistências... A danos de impacto... Danos de perfuração... E danos de corte... Você consegue... Colocar... É... Que a sua flecha... Atravessa esses danos... Aqui... Pra passar... Reforços metálicos... Ou seja... Redução de armadura... Aqui... Pra... Passar... É... Dano por... Resistência por alinhamento... As vezes... O personagem... Tem um alinhamento... Ao qual... Ele é resistente... Aqui... É uma... Flecha que dá dano... De... Um dano extra... De Shadow Damage... Né... Que é um tipo... De... 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 Um Sniper... Diferenciado... Diferenciado... E aqui... Gente... Você coloca... Um... Elemento... Qualquer... Nas suas flechas... Que... Vão ser... Aumentados... Os danos... À medida que você... For gastando... Se for gastando... Aqui em cima... O Deepwood... O Stalker é uma espécie de, como é que eu posso dizer, Sniper, tá? É um Sniper, é um personagem que ganha muito dano à distância, muito dano com criaturas do tipo animal, verme e selvagens, né? E que tem boas habilidades de resistência e sobrevivência, tá? Então, o Deep Wood Stalker é o mais próximo do Ranger Natural, ok? Aqui, olha, por exemplo, melhora o tiro a queimar roupa e o Point Blank Shot, que é aquele primeiro talento que quem vai atacar à distância deve comprar. Aqui você ganha a espécie de Snake Attack, né? Igual a do Ladino, só que a distância, tá? Aqui você seleciona ataques milis ou de grande distância para dar um dano extra, tá? Aqui ganha Critical Range, né? Nas armas equipadas, ou seja, aumenta a margem de crítico. Aqui você tem a marca do caçador, né? Ativando essa habilidade aqui, gastando uma empatia animal, né? Você seleciona um inimigo que vai ter menos 25% de fortificação nas armaduras, menos 10 de spell resistência e sofrerá menos 4 de pênalti em todas as habilidades por 3 minutos. Ou seja, serve para enfraquecer o alvo, você coloca uma marca nele e nele você tem muita vantagem de ataque. E aqui no final você ganha mais 4 de destreza, ganha Snake Attack mais 3 e várias outras habilidades aqui, referente a energias positivas, né? Positive Energy. Aqui você ganha mais, mais usos, né? Acrescenta mais usos da empatia com animais. Aqui a empatia com animais começa a ofertar criaturas do tipo verme, tá? Que no caso seriam escorpiões, tá? Essas criaturas assim, que são um tipo de inseto. Aqui você começa a ganhar bônus contra os seus inimigos favoritos, tá? Bônus de armadura, bônus de atributos secundários, né? Os saves contra esses inimigos prediletos, tá? Aqui você ganha mais Hit Point, né? Quando você usa Light Armor, tá? Armaduras leves, você ganha mais pontos de vida. E aqui vai aumentando os pontos de vida também. Aqui você ganha a habilidade de dar Critical Hit, né? Critical Stunt Kill. Nas suas, nas criaturas que você tem como inimigo predileto. Aqui você ganha vários bônus de ataque contra os seus inimigos prediletos. Aqui você ganha uma espécie, quer ver? Aqui, eu acho que é aqui, não. Hide Move Silent. Aqui você ganha o Weapon Finesse, que é o que dá a... coloca a destreza ao invés da força na sua habilidade de usar armas leves. No caso, Long Swords, Short Swords, entendeu? Imed Shot, né? É um ataque que dá mais 10 de Hit, mais um de Critical Multiplica, ou seja, aumenta a multiplicada de crítica em mais um. É... se você atingir o inimigo com isso, enquanto estiver com o Arker Fox Instance, ou seja, com o foco, né? Do arqueiro ativo. Aqui também, deixa os inimigos lentos, tipo aquele Slice, que costuma tendo em alguma... de uma habilidade com algumas armas. E você ganha também, gente... Aqui em cima, aqui, ó. É... e o Arker Fox Instance, né? Ganha mais 15 times, ou seja, ele vai até 25 com isso aqui e vai pra 40. Tá? Esse é o nosso Sniper, nosso Deepwood Stalker. E por fim, nós temos o Tempest. O Tempest Ranger, gente, seria... Assim, ele é um DPS também, porém ele ganha uns bônus de defesa e umas melhorias de ataque pra combater com duas armas. Tá? Então ele ganha aqui, inclusive, habilidades de escudo, né? Porque ele trata o escudo como uma arma. Tá? No caso, você pode tratar o escudo como arma. Ele ganha aqui habilidades de reflexos, né? Pra poder se esquivar de armadilhas. Ele ganha aqui, ó. Mais 3 de resistência, né? Quando tiver empunhando duas armas. Mais 3 de resistência física, mais 6 e mais 10. Ele ganha aqui também, ó. É... mobilidade melhorada, né? Que é aquele talento mobilidade que a gente aciona segurando o Shift. Que aumenta a Armor Class, tá? Aqui, no caso, se você comprar tudo, ele vai aumentar em mais 3 pontos a Armor Class, aqui. É... Durante mais 6 segundos, você ganha esquiva. O máximo de esquiva, de bônus da destreza de esquiva. Utilizando armaduras leves. Do seu... da sua habilidade de destreza. Ou seja, quando você aciona isso aqui, o máximo de destreza que você tiver, entra na sua esquiva, aumentando a sua Armor Class. Aqui é pra melhorar os combates com duas armas, tá? Aqui é a quantidade de força ou destreza. E aqui já vai melhorando, ó. 10% na Off-Hand, ou seja, na mão secundária. É... se você tiver usando cimitarras e armas leves, né? Aqui é a Graceful Death. É... enquanto você estiver empunhando duas armas leves, né? Como combate, você pode usar toda a sua... todo o seu modificador de destreza no dano. Aqui... é... Deflect Arrows, no caso. Você ganha o benefício de Deflect Arrows Fit, no caso, o talento defletir flechas. Enquanto estiver empunhando duas armas. Tá? Aqui. Ah... 5% de incorporealidade. Ou seja, você ganha uma habilidade de esquiva tão... tão sobrenatural que pode causar o efeito de incorpóreo, né? Acredito que seja isso. Double Strike, ou seja, 5% de chance, enquanto você estiver empunhando duas armas, de dar um golpe extra. E... é... 10% na mão inápio. E aqui, por fim, mais 4 de destreza, mais 10 de Double Strike, 10 de Millie Power, 10 de Fiscal Resistência e Medical Resistência. Então é isso. Esse personagem aqui pra combater com duas armas, ele seria um Ranger Millie. Esse aqui pra atirar à distância e ter muita empatia com animais e criaturas naturais. E esse aqui, um MISC de magias e efeitos mágicos com as flechas. Além disso tudo, ô gente, o Ranger, como eu disse, ele oferece aqui, principalmente nas questões mágicas, né? Aqui nos Spells, ó... Exatamente algumas coisinhas que faltam na... na... na classe... Que seria uma espécie de variante necessária pra atuação dela, tá? Por exemplo, aqui com essas magias de nível 1, por exemplo, você pode ter resistência e energia, que é um troço interessante. Você pode ter esse Han Might aqui, ó... Que aumenta o tamanho do Ranger, dá mais 2 de bônus de força e damage nos combates, tá? Aqui nas magias de segundo nível você tem Barskin, que no caso é a pele de árvore, né? Que aumenta a CA do personagem, né? Tem Beers Ingrace, que no caso aumenta a constituição. Tem Camouflage, que é o que dá mais 10, né? Em Height, pra você se esconder. Você tem Cat's Grace, que no caso aumenta a destreza. Você tem... é... curar feridas leves, tá? Você tem aqui proteção contra energia. Então, todas essas magiazinhas aqui, na verdade, tem que ser tratadas de uma certa forma como skills. Tá? Pra você utilizar aí no seu Ranger. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí das ideias, das informações sobre essa classe, que é a minha favorita, inclusive. Que é o Ranger, né? Se vocês curtiram aí toda a explicação aí, eu peço aí que vocês se inscrevam no canal. Comentem, dê like, coloca aí qualquer coisa que vocês queiram adicionar sobre o Ranger nos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um muito obrigado a todos. Era só isso nesse vídeo. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! Obrigado.